A defesa mandou pro gol, e tá na rede, gol! Hoje não tem 0x0 não! Que golaço de cobertura, sabe pouco ele? Thiago, realmente é um lance de quem tem muita intimidade com a bola. E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí ó! E aí E aí E aí E aí